Enquanto eu disse no fundo do mar, ação dos ossos de Godis de 1954 que eu citei, eles requeriam, eles requeriam, ou prenderam Godisian, que automaticamente, que não é o Godisian no final, que o Godisian no final é do bem, porque eu to tantas vezes e se eu copia dele, que é um irmão dele malvado, será que o Godisian do Senkara começa a verdadeira a outra e fim.